Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Motocarga SideClub para apresentar esse nosso modelo, que é o Sidecar Transporte de Moto. Ele é derivado do nosso modelo pranchão, apenas a gente faz a fixação do batente da roda dianteira e a rampa de facilitar a subida. Então este modelo, aqui a gente só colocou a moto em cima, mas é lógico que para transporte tem que ser feita a amarração. A gente indica para motocicletas até 250, no máximo 300 cilindradas, pelo peso. A prancha nossa tem 1,60 por 60, por isso o batente de roda passa uns 10 centímetros para frente, aumentar para pegar uma broça, que é uma moto mais comprida, moto de trilha. Além disso, este modelo, a gente tem outros acessórios, tipo caixa de ferramenta, para guardar fita e ferramentas e etc. Ele já é para lama externo, tem iluminação LED, Cubre Fit 1 e Roda Aro 10. Acesse loja.motocarga.com.br para você já ver o valor deste, dos outros, com a tal prédio, que inclusive este vai desmontar do que onera menos o custo do transporte. Valeu pessoal, um abraço!